Música A guardiã A guardiã A notícia Velocidade e estabilidade A fibra ótica nunca esteve tão perto de você E veloz para a sua empresa Link dedicado Link temporário Provedores E muito mais Cobertura dinâmica Em rede própria E veloz 011-4610-0000 E veloz A sua conexão Saúde e beleza no espaço estrela Para seus cabelos Brilho das estrelas Reconstrução Hidratação E é claro A famosa escova Especialista em tricologia dos cabelos Agende já a sua avaliação 011-94933-1131 Rua das Figueiras 2240 Bairro Jardim Em Santo André Espaço Estrela Saúde e beleza Para os seus cabelos Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos Inteligência emocional Reprogramação de mindset Com o especialista em neurociência e psicologia positiva Rubens Barreto Deep Learning Institute Para você encontrar a sua melhor versão 011-97721-9483 Deep Learning Institute Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele Pioneiro em carros particulares E carros para empresas Saiba mais Confira agora mesmo Personalização de carros é na Publisign 011-3857-0002 Publisign Envelopamento automotivo Confira agora mesmo Rei do Mármore Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas O melhor em pedras para o design da sua arquitetura Cartela de cores arrojada e moderna De acordo com lançamentos de mercado Conheça já os nossos produtos E solicite um consultor para o seu orçamento 011-95437-9514 Rei do Mármore Elegância com a essência das pedras Você já treinou em uma academia Onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyal Team Martial Arts Jiu Jitsu Equipe em Fight Mestre Lourenço Filho Whi-Tai E para aqueles que desejam perder as gordurinhas Definir o shape Treinamento Funcional Avenida Rio Branco 522 Mauá Loyal Team Martial Arts A sua mente e o seu corpo Conectados na mesma vibração Saúde e beleza no Espaço Estrela Para seus cabelos Brilho das estrelas Reconstrução Hidratação E é claro A famosa escova Especialista em tricologia dos cabelos Agende já a sua avaliação 011-94933-1131 Rua das Figueiras 2240 Bairro Jardim Em Santo André Espaço Estrela Saúde e beleza para os seus cabelos E veloz Velocidade e estabilidade A fibra ótica nunca esteve tão perto de você E veloz para a sua empresa Link dedicado Link temporário Provedores E muito mais Cobertura dinâmica E rede própria E veloz 011-4610-0000 E veloz A sua conexão Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos Inteligência emocional Reprogramação de mindset Com o especialista em neurociência e psicologia positiva Rubens Barreto Deep Learning Institute Para você encontrar a sua melhor versão 011-977-21-9483 Deep Learning Institute Agora, na Guardiã da Notícia Publixi Com Capitri Cane Publixi Especial Eleições 2020 Muito bem, 15 horas e 9 minutos Horário de Brasília Você está ao vivo na Rádio A Guardiã da Notícia Música e informação na palma da sua mão Para você nos ouvir em seu carro Basta conectar a internet no bluetooth do seu celular E você acompanha a nossa rádio 24 horas por dia 7 dias por semana Agora também em mais uma live pelo Facebook Conforme é anunciado Eu recebo aqui em nossos estúdios O presidente estadual do Partido Avante Josué Tavares Uma ótima tarde Obrigada por ter vindo Boa tarde, Gabi Boa tarde a todos os ouvintes e internautas aí Guardiã da Notícia Pois é, porque agora é rádio e televisão Tudo ao mesmo tempo É a multimídia Eu falo que é uma plataforma multimídia Josué Eu já começo te falando o assunto A gente vai discutir cidade Falar um pouquinho de eleições 2020 Mas, na semana passada O Partido Avante foi palco de diversas reportagens Em todos os veículos aqui da região do Grande ABC Então vou começar te perguntando pela região do Grande ABC O que aconteceu em relação à pré-candidatura do Eric Eloy Ele que havia anunciado que seria pré-candidato a prefeito Aqui do município de Santo André Ô Gabi, nós tivemos uma conversa em dezembro de 2019 E o Eric se predispôs a sair pré-candidato pelo Avante Em janeiro nós fizemos uma segunda conversa E ali foi acertada para ele ser o pré-candidato Com isso ele teria que apresentar para nós um planejamento no mês de julho Nós marcamos uma data, primeiro de julho ele ia apresentar um planejamento de campanha E quando chegou agora em primeiro de julho Nós fizemos uma terceira reunião Eu vi o Eric três vezes na minha vida Um em dezembro, um em janeiro e agora um em julho E não houve esse planejamento Talvez por conta da pandemia Ele relatou que a pandemia o atrapalhou bastante E com esse não planejamento Você sabe, acompanha várias campanhas Você faz cobertura há muito tempo no jornalismo Que toda campanha precisa de um planejamento Como tudo na vida precisa de um planejamento E ele não tinha esse planejamento Então aí nós conversamos com ele Que às vezes na política você precisa dar um passo para trás Para depois dar dois para frente Propomos a ele sair candidato a vereador E ajudar o partido no município Aqui também na região do Grande ABC Ele não entendeu assim E não aceitou E preferiu partir por outro caminho Um caminho ruim Mas enfim Os advogados do partido já estão cuidando E vamos para frente aí Falar um pouquinho do ABC Foi feito um boletim de ocorrência Da parte do Eric Inclusive foi divulgado aqui na nossa emissora Vocês receberam esse boletim de ocorrência? Até o momento não Estamos aguardando o desenrolar dos fatos Se o delegado achar que deve instaurar o inquérito Aí nós vamos ser notificados E aí os advogados nossos irão tomar as providências O senhor soube o teor desse boletim de ocorrência? Vi, vi, recebi, recebi E o que você achou? Eu achei um absurdo Porque o próprio boletim Diz que nós solicitamos o valor depositado em conta Com qual justificativa iríamos justificar esse depósito em conta Então é um absurdo Coisa assim Difícil de você entender Que uma pessoa da política usa esse termo E usa esse absurdo para tentar Eu acho que fazer algum tipo de impressão em cima do partido Para barganhar uma pré-candidatura Que não tenha as mínimas condições Quando o Eric foi para o partido Avante A gente já, nós jornalistas Já havíamos entendido um pouquinho esse cenário De uma maneira meio abagunçada Porque o Almir Cicote Que é vereador do próprio partido de vocês Ele é base do governo Paulo Serra E aí nós mesmos perguntávamos Como é que o Avante está na base do prefeito E vai lançar um pré-candidato a prefeito no município Qual a avaliação que você faz disso? Josué, você que é do comando do partido estadual Sim, o Cicote sim Ele estava na base do prefeito Era superintendente da Semasa Mas ele estava com o prefeito O Avante não Isso foi bem discutido internamente Diga Como é que vocês conseguem fazer Os eleitores do partido Avante As pessoas entenderem que um vereador do partido Está com o prefeito Mas que o partido não Não, mas porque é uma discussão interna As prévias servem para isso Para a gente discutir qual o melhor projeto Para o partido no município O Cicote ele defendia Sempre defendeu o prefeito O Eric Algumas pessoas da executiva Defendiam o Eric Isso é normal É natural na política Essa discussão de prévias natural Agora, quando chegar nas convenções Aí o partido vai ter a tomar a decisão final Que aí vai ver com quem vai caminhar E hoje o partido Avante está com quem? Com ninguém Está conversando Abriu as conversas novamente Está conversando E talvez aí nos próximos dias Deve anunciar aí no município Qual que será o candidato a prefeito Mas o partido Avante não pretende Lançar um candidato a prefeito Vocês pretendem fazer uma aliança Alguma aliança Alguma aliança Você pode abrir com quem vocês já estão conversando? Não tem conversa Porque eu deixei mais a questão da municipal Definir Porque eles que entendem O projeto do município Depois só vai comunicar a estadual E a gente dá o aval E definir qual que é a excelência Josué O partido Avante aqui em Santo André Está então dessa maneira Dessa situação Vai aguardar as prévias Como é que está na região do ABC Nas outras cidades? Nós temos mais seis cidades aqui na região Mauá Chiquinho do Zaira Lá temos uma boa estrutura Partidária É uma chapa lá para fazer Acho que de três vereadores E lá ele está discutindo A questão da aliança Lá Falei hoje com ele pela manhã Lá está bem O partido está bem encaminhado Em Ribeirão Pires Nós temos a doutora Lair Que é pré-candidata pelo partido A gente tem candidatura majoritária Em condições de ganhar Ribeirão Pires Rio Grande da Serra Nós vamos estar com Claudinho da Geladeira Lá está bem montado o partido Acho que faz umas dois vereadores Vocês vão indicar o vice lá? Tomara, viu? Tomara Estamos conversando E São Bernardo Com o Orlando Morando Já está definido É... Diadema com o Felipe E São Caetano O Marquinhos Tortorello Lá nós estamos conversando Está havendo uma conversa com o Fábio Fábio Palácio Do PSD Ali está na mesma situação De Santo André Está ainda nas fases de conversa Qual a avaliação desse cenário Aqui no ABC Que você faz Próximo às eleições Com o adiamento das eleições Como é que você... Para nós o adiamento foi bom, Gabi Foi bom? Porque deu melhor Foi melhor para a gente Para até mesmo Essas questões De arcos de aliança Você poder entender melhor Os projetos do município E se preparar melhor Para as eleições Aqui no ABC Nós estamos esperando sair Com uma grande bancada De vereadores O partido vai sair Muito fortalecido Talvez uma vice em Diadema Talvez uma vice lá no... Em Rio Grande da Serra E quem sabe A prefeitura de Ribeirão Pires Com a doutora Laíra É... Vamos agora falar um pouquinho Da região do Alto Tietê Que é uma região Que a gente também atua Certo Lá já são 12 cidades Vocês pretendem lançar Candidaturas nas 12 cidades Ou não? Lá candidaturas Nós temos Itacoaco e Setúba Com o Armando da farmácia Como é que está essa situação Do Armando, Josué? Todo mundo fala Que o Armando não vai conseguir Ser candidato Que o Armando não pode Que isso, que aquilo Vai ou não vai? Vai ser candidato Isso é intriga da oposição Vai ser candidato Tem condições de ser candidato Os advogados estão trabalhando Para isso Vai resolver o problema dele Que não teve dolo Nas prestações de contas E tem todas as condições De ele ser candidato Nós não temos dúvida Não tem plano Benha Em Itacoaco e Setúba Lá é Armando da farmácia Pré-candidato E em relação às contas Rejeitadas dele na Câmara Municipal? Então, mas as contas Não houve dolo da parte dele E a Câmara pode rever Então há Todo um trabalho Feito em cima disso Nós estamos esperando O momento certo Para ele resolver Essas questões E ir para as ruas Fazer campanha Suzano Suzano, nós temos O vereador Lisandro Que até o momento Tem que ser apresentado Como pré-candidato Tem feito um trabalho Na cidade Lá tem uma chapa Montada de vereadores Estamos conversando E caminhando lá Com ele Com Lisandro Poá é o Saulo Poá é o Saulo Poá o Saulo Foi vereador Está pontuando bem Nas pesquisas Eu acho que inclusive Você até entrevistou Semana passada O Lisandro e o Saulo Conversaram conosco O Saulo está muito bem Posicionado lá Vai ser uma briga boa lá Mas tem condições De ganhar as eleições lá Em Poá E nas outras cidades Quais outras vocês São Isabel Candidatora majoritária Nós estamos com majoritária Com o vereador Reinaldo Reinaldo é o vereador Do partido lá Está bem posicionado Pediu uma pesquisa lá Para a próxima semana Mas pelas prévias Que a gente tem lá Ele vem muito bem Chapa completa de vereadores O quadro ali está muito O pessoal ali Muito otimista Eu acho que tem tudo Para dar certo o projeto Então São Isabel Suzano Poá Itacoa Essas são as quatro principais As quatro principais E as outras cidades Como é que você dizia? As outras aí é Arcos de Aliança Mogi Ferraz de Vasconcelo Qual que é a outra ali do Mogi Ferraz Arujá 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 é o arco de aliança Lá tem uma chapa de vereadores Montada e eles estão conversando Lá com os pré-candidatos Tem a turma do Abel E estão definindo ainda Não tem nada definido Você como presidente estadual Do partido Qual que é a avaliação Que você faz desses municípios Principalmente lá da região Do Alto Tietê Que você tem cidades maiores Cidades menores Como é que é Como é que é a estrutura Do partido lá Olha está muito bem Montado o partido ali Porque você tem que dar Liberdade Dos presidentes municipais Trabalharem Então eles montaram o partido Nós não temos estrutura E nem humanamente é impossível Você está em todos os municípios Você tem que ter Geralmente as coordenações locais Que nós não temos No caso Capital e Grande São Paulo A coordenação fica com a estadual Que é mais próxima Aqui de São Paulo É mais fácil você se locomover E estar presente nesses municípios Mas você tem que dar Uma liberdade Para o presidente municipal Para ele montar o partido E definir qual é a Aliança melhor para ele Porque ele conhece o município Melhor do que nós Então nós não vamos Intervir Nem interferir Mas orientar Porque às vezes Quem está de fora Também tem uma visão Mais ampla E consegue orientar melhor Agora está muito bem Posicionado o partido Nesses municípios Bem montado Chapinha para fazer Toda chapa Para fazer vereador E aí algumas Com campanha majoritária Outras Com um arco de aliança Que eles vão definir Aí nas próximas semanas Porque as convenções Começam dia 29 de dezembro Então até o meados Aí de agosto Essas definições Tem que estar todas tomadas Dia 20 de julho Você falou 29 de dezembro 20 de julho? Você falou 29 de dezembro Ah tá As convenções Não 29 de agosto De agosto Vai até o dia 5 de setembro 16 de setembro Josué E qual que é o objetivo Do partido avante Quem é o partido avante O partido avante É o antigo PT do B O nosso objetivo Para essas eleições Partido em 2000 Nós assumimos o partido Em agosto de 2017 O partido ele tinha 16 vereadores No estado de São Paulo Agora o nosso objetivo É eleger Pelo menos Uns 100 vereadores No estado E aí uns 7 8 prefeitos Do partido Por que? Isso 22 passa por 20 Então nós temos que montar Uma base forte em 20 Para isso dar uma musculatura boa Para a gente chegar em 22 Para fazer uma bancada boa De deputados federais E deputados estaduais E isso vai refletir muito Agora as eleições de 2020 E com essa musculatura Que nós estamos desenhando Em todo o estado O partido vai chegar muito forte Em 2022 Qual que é a ideologia Política do partido avante? O partido Quando você fala de ideologia Gabi Os partidos pregam Certas ideologias E na hora Na prática Não funciona Então a ideologia Do partido Hoje a gente O partido Vê muitos projetos O avante Hoje ele é um partido Que por exemplo Você pega O ABC Nós temos Candidaturas Apoiadas Em alguns lugares Do PT E em outros lugares Do PSDB Pode parecer um paradoxo Mas não é Para aquele município Aquele projeto É o mais importante Então o avante vai De encontro O melhor projeto Tanto na esfera federal Se pegar os nossos deputados federais Eles votam Projeto Não partido Nem ideologia Vota o que é melhor Para o Brasil E a gente aqui Faremos o que for melhor Para o estado de São Paulo E onde vocês querem chegar? Nós queremos chegar Na presidência da república Em breve O partido Ele vai crescer Eu acho que vai crescer Muito agora Em 20 Proporcionalmente Não tenho dúvida Que será o partido Que mais vai crescer No Brasil Em 22 Também Nós vamos Que o partido A ideia é crescer Bastante E assim Crescer Com qualidade Não adianta você Inchar Você tem que crescer Com gente Fieis ao partido Com aquela militância Você acha que isso ainda existe? Existe Porque assim Eu circulo bastante Conversa com muitos políticos Às vezes eu vejo assim Ah, eu estou no tal partido E o político Não tem nada a ver Com aquele partido Mas está por uma condição Que consegue ser eleito E tudo mais Então E você vê que não tem Não tem aquele amor Ao partido Aquela O que você via antigamente Não Eu sou tucano Ah, eu sou petista Ah, eu sou Vocês conseguem criar Essa essência Dentro do Consegue Consegue É lógico Que não todos Por quê? Quando você fala Inconsciente eleitoral As pessoas que buscam Geralmente Uma melhor chapa Para se eleger E às vezes Isso Tem um problema Por quê? Você vai pegar Gente que não tem Nada a ver com o partido Que é isso que acontece Mas se você tem Uma chapa boa Ele vai Se filiar ali Porque ali ele tem Condições de ganhar as eleições Sendo que às vezes Num partido Que ele se identifica Melhor Ele não vai lá Porque lá Ele não tem condições De ganhar as eleições Mas mesmo nesse cenário Nós estamos construindo Aqui uma militância No estado de São Paulo Pessoas sérias As pessoas que estão À frente do partido Nos municípios Para fazer esse trabalho Agora em 20, 22, 24 E dar continuidade Nos projetos Muito bem Você está ao vivo Na Rádio A Guardiã da Notícia Música e informação Na palma da sua mão Eu recebo aqui Em nossos estúdios Josué Tavares Ele que é presidente Estadual do Partido Avante Está falando um pouquinho De política aqui com a gente Afinal de contas Nós teremos aí eleições Em novembro deste ano Para definir aí Os novos prefeitos E vereadores Que cuidarão Das nossas cidades Josué Você falou em Aproximadamente 100 vereadores Em todo o estado de São Paulo Que é composto por 645 municípios Existe alguma região Do estado de São Paulo Que o Partido Avante Ainda não está solidificado? Não Nenhuma Estamos em todas Assim É claro que não dá Para você correr Os 645 municípios São Paulo é muito grande Muito Eu sei Mas assim Os eleitores Se você pegar 100 maiores cidades Você vai ter Quase 80% Dos eleitores paulistas Nas 100 maiores cidades E nós Na nossa estratégia Nós estamos hoje Em mais de 200 municípios Em toda a região Semana passada Nós rodamos A região oeste E noroeste Do estado de São Paulo Quais cidades Que são só para quem sabe? Ribeirão Preto São José do Rio Preto Toda aquela região ali A região de Porto Ferreira A região de Campinas O Avante está muito forte A região de Presidente Prudente Lá nós temos A campanha majoritária Que está Apontando bem Nas pesquisas Está em segundo lugar Nas pesquisas Sorocaba A região Nós estamos muito bem Também A região de Bauru Também Então está Bem posicionado Do estado É claro Que as cidades menores Nós não tivemos condições De chegar Mas após 22 É a tendência Aumentando Aumentando Litoral Norte Como é que está O partido da noite? Litoral Norte está bem Nós temos a candidatura Majoritária em Ubatuba Que é o Arnaldo Fiquei devendo Essa resposta que eu queria Você não lembrava o nome O Arnaldo Nosso pré-candidato Está em terceiro lugar Mas lá está O empate técnico Lá tem em segundo turno? Não, um turno só Caraguatatuba Estamos com o atual prefeito São Sebastião Com o atual prefeito Felipe Vai para a eleição Isso E na ilha Com o Colute Com o Colute Isso Também deu entrevista Para a gente Mas é uma incógnita Também Todo mundo fala Ah, não sabe se vai Se não vai Mas em 18 Ele registrou Registrou É, foi isso que ele falou Para a gente aqui Você acha que essa eleição Vai ser uma eleição Da liminar? José Você que é presidente De partido Porque tem muita gente Enroscada Tem muita gente Que ocupou cargos públicos E que tenta retornar E que é impossível Humanamente impossível Não ter processo Sim A gente acompanha aí Tudo que vem acontecendo Então o parâmetro Que a gente tira Vai ser eleição Da liminar Todo mundo vai concorrer Com o liminar na mão É, mas é o direito Que a lei Asegura a eles Então eu acho que Por exemplo Essa questão do Colute Ele concorreu Em 18 O registro O registro da candidatura Concorreu Se tivesse ganha As eleições Hoje era a deputada Agora É lógico Que a oposição Explora muito bem isso Porque ela Tem que explorar Eu acho que faz parte Do jogo Mas vai ser Candato E muitas As liminares Vão ter por aí Porque a gente acompanha Quem acompanha O dia a dia De um prefeito Sabe que é processo Todos os dias Antes da gente encerrar Josué Eu queria que você falasse Um pouquinho O que você achou Desse novo formato Das convenções partidárias Serem de maneira virtual Já que A gente está no meio De uma pandemia E as pessoas ainda Não podem se reunir Eu achei Uma boa iniciativa Do TSE Eu acho que é Fundamental Para o momento Que o mundo Está vivendo Essa questão da pandemia E vai ser importante Isso Porque vai ser Muito difícil Você chegar agora A partir do dia 29 De agosto E fazer aglomerações De pessoas Não tem nem lógica Isso Vai Reduzir também O custo Das convenções Vai reduzir demais E assim Vai ficar lógico Para os partidos Não é bom Para os partidos É ruim Mas é ruim Porquanto daquele calor humano De levar o pessoal Os pré-candidatos Levar seus cabos eleitorais Isso daí não vai ter Agora para os partidos Vai ser mais fácil A convenção Porque vai ser Através Da internet Através Em formato de live Live Exatamente Você não acha Que vai dar Para ter interatividade Vai ser muito mais difícil Esse novo formato Vai ser muito mais difícil Vai ser uma coisa Que ninguém jamais viu É como você vai colocar Um cabo eleitoral Não dá Ele vai ter que acompanhar Acho que ele vai ter que acompanhar A live Mas não vai dar Para você colocar ele Eu não sei Não entendi Do formato direito Mas acho que vai ser Só os candidatos E os presidentes E fazer a convenção Acho que vai ter que ser Uma por município Uma por município Igual Não dá para fazer Uma do estado Uma por município Olha 645 lives Imagina só Vocês vão ficar maluquinhos E por último Eu queria que você falasse Sobre fake news Também É a pauta do momento Todo mundo está discutindo Muito Sobre as fake news Aqui a gente ainda está Avançando um pouquinho Sobre Sobre como fiscalizar A fake news Mas a gente sabe Que isso existe E essa eleição Eu acho que mais do que Todas as outras É um absurdo Né Gabi A fake news Eu acho que ela atrapalha E atrapalha muito É um desserviço Para a humanidade Porque você vê aí Os inquéritos Busca e apreensões Da polícia federal Todas estas Coisas Relacionadas A fake news Uma perca de tempo Para a polícia Para o Para o Judiciário E assim Tem muita gente Levando vantagem Nessa fake news Você pega candidatos De alguns partidos Promovendo fake news Então assim Eu acho que tem que ser Combatido E muitas coisas Na internet Que as pessoas Saem compartilhando Alguns fake news Por exemplo De remédio De coisas absurdas Que vai fazer mal Mas as pessoas Compartilham achando Que aquilo é verdade No whatsapp Principalmente Principalmente Que é muito rápido Muito rápido Muito bem Esse foi Josué Tavares Presidente estadual Do partido Avante Falando um pouquinho De política O posicionamento Do partido No estado de São Paulo Josué Obrigada pela sua visita Obrigada a você Gabi Suas considerações finais Por favor Desejar a todos Boa sorte Principalmente Ao pessoal do Avante Aqui do ABC E do Alto Tietê Tenho certeza Que nós vamos sair Vitoriosas Nessas eleições Obrigado Gabi Obrigado a todos Internautas e ouvintes Da Guardiã da Notícia Obrigada mais uma vez Olha para você Que nos acompanha A gente encerra Aqui pelo Facebook Mas continua Em áudio e vídeo Pelo nosso site Aguardiãdanoticia.com.br Não deixam de nos seguir Em nossas redes sociais No Instagram É underline Guardiã da Notícia Nossa programação Está bem interessante Logo mais às 18 horas A gente recebe Aqui em nossos estúdios Mais um político Para falar um pouquinho Sobre as eleições A gente vem fazendo Esse trabalho diariamente Para vocês conhecerem Quem são os pré-candidatos Quem são Fazendo balanços De vereadores De prefeitos Para você conhecer Um pouquinho mais E votar conscientemente Música e informação Na palma da sua mão Continua a programação Com música e o Isidoro E a cada 30 minutos Os boletins informativos Aguardiã da Notícia 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 Aguardiã da Notícia